Tudo começa com discussão, né? E vai agravando. A briga vai ficando pior, vai começando xingamentos. Como você aceita, parece que sobe de nível. E eu vim de um lar que eu via agressão dentro de casa. E eu passava dias questionando se de fato ele havia me enforcado, se eu não estava doida. Eu nunca tive coragem de procurar a delegacia da mulher, nunca tive coragem de procurar um outro canto, porque eu ficava com medo das ameaças dele. Sobrevivente. Guerreiro eu não sei muito não, sabe? Mas sobrevivente, eu acho que eu aprendi a sobreviver, eu e meus filhos. Guerreiro eu não sei muito não, sabe? Eu não sei muito não, sabe?